Música Participou de coletiva na Galeria Fase Nova em Curitiba e foi novamente escolhida para participar da Agenda Brasil Arte. Música Em 1981, participou da terceira Art Expo em Nova Iorque com a série Envolvimento Emocional, inspirada na existência humana e na relação entre o homem e a mulher. Neste trabalho, o emocional e o psicológico são representados através de formas e cores. Música Ainda nos Estados Unidos, participou de coletiva na Amazon Art Gallery, em Nova Jersey. Música Em 1982, figurou no International Catalogue of Contemporary Art, editado na Suíça, ao lado de artistas contemporâneos de todo o mundo. Participou ainda da coletiva da Galeria Roberto Alves, no Rio de Janeiro. Música 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 De 1982 a 1984, organizou o grupo Ivana, que levou novos artistas a expor pelo Brasil em espaços alternativos. Música Música Em 1983, participou do Anuário Latino-Americano de Artes Plásticas, editado em Buenos Aires. Música Música Em 1984, Ivana abre um novo espaço para as artes plásticas em Ipanema, no Rio de Janeiro. A Galeria Forma e Cor, onde fez sua quarta exposição individual. Música Música Ainda em 1984, participou do Anuário de Arte de Hernani Leilueiro. Música Música Em 1988, participou de coletivas na Galeria Tânia Tolomei, em Teresópolis, e na Galeria Calusti Gubenquian, no Rio de Janeiro. Música Atualmente, Ivana figura no acervo de diversas galerias de renome internacional, onde suas obras podem realmente ser apreciadas. Música Sua fase atual é acentuadamente geométrica e lírica. Seus últimos trabalhos sofrem a influência da informática, da fragmentação da imagem, do pixel, que significa Picture Element, e da TV. Seus temas preferidos envolvem os meios de comunicação e seus efeitos sobre o homem, gerando uma dualidade sonho versus realidade. As fantasias, as emoções e a solidão do homem moderno estão sempre presentes nas telas de Ivana. Música 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 Música